Olá meus amigos, tudo bem? Implantes faciais estéticos. São procedimentos relativamente pouco conhecidos na cirurgia plástica, que são destinados a gente remoldar, moldar o contorno facial das pessoas através de implantes. Aqui no Brasil, provavelmente eu sou um dos cirurgiões que mais tem casos realizados, realizo essa cirurgia com bastante frequência. E qual é o perfil de pacientes que procuram esse tipo de cirurgia e como são esses implantes? Primeiro, existem principalmente, basicamente, três tipos de implantes faciais definitivos no mercado hoje, de implantes faciais. O primeiro deles é o implante de silicone, que vem cada vez mais sendo menos usado aqui no Brasil. O segundo deles é o que eu gosto mais, que é o de polietileno poroso de alta densidade. São duas empresas fabricantes no mundo, as duas são norte-americanas. E mais modernamente, aqui no Brasil, uma outra empresa que fabrica um implante de PMMA sólido. Ele é novo no mercado e ele não se integra ao osso. Então, eu estou esperando um pouco para ver como que ele reage, qual que é a evolução a evolução dele. Ele é muito novo ainda. Os três tipos principais de implantes por ordem são o implante de queixo, esse daqui, o implante de ângulo de mandíbula, esse aqui é um outro formato de implante de ângulo de mandíbula. Existem vários formatos e tamanhos. E o implante de região malar, esse daqui. Quando a gente vai envelhecendo, nosso rosto vai perdendo um pouco de osso. Esses implantes também podem auxiliar a retardar o processo de envelhecimento, além de embelezar também. Qual é o perfil de pacientes que procuram esse tipo de cirurgia? 70% mais ou menos são homens jovens e o resto são mulheres. São pacientes que procuram um efeito de harmonização facial mais definitivo, pois a harmonização facial, que principalmente é realizada com ácido hialurônico e com hidroxapatita de cálcio, ela perde o efeito dela depois de algum tempo. Então, a cada ano, um ano e meio, ela precisa ser refeita. E o custo disso também tem que ser levado em consideração. Inicialmente, o custo dos implantes faciais são mais elevados, mas a médio prazo já compensa. Então, são pacientes que procuram um efeito de harmonização facial mais definitivo. E o efeito dos implantes faciais são mais naturais, pois eles têm a consistência de osso. Aqueles pacientes que desejam um ângulo de mandíbula mais marcado, que têm bastante deficiência de ângulo de mandíbula, de queixo, por exemplo, a gente precisa colocar neles mais preenchedores. Eu realizo bastante preenchedor facial também. A gente precisa colocar mais preenchedor facial. Isso confere ao rosto um aspecto um pouco menos natural, pois ele fica com um aspecto mais mole, com menos contorno delineado. Os implantes faciais, todos eles, todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral e são fixados com dois parafusos de titânio. E depois de algum tempo, depois de alguns anos, esse implante que é de polietileno poroso, ele se integra, ele se fixa ao osso e começa a fazer parte do seu próprio esqueleto facial. Então, são duas empresas que fabricam esses implantes faciais no mundo, de polietileno poroso. As duas empresas são norte-americanas, eu vou mostrar elas para vocês aqui. Essa aqui é uma delas, Medipor, Corex, e essa daqui é a outra delas, que é a Omnipor. Cada uma delas tem o seu tipo de catálogo, tem os tipos de implantes faciais, esses daqui são os de região malar, esses daqui são os de região de queixo, e esses próximos são os de ângulo de mandíbula. Então, existem vários modelos, existem vários tamanhos, para a gente tentar chegar perto daquilo que o paciente e o médico planejam antes da cirurgia. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço! Música 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 Música